que encontrou nas pizzas artesanais a solução, ao menos para pagar as contas. Essa é uma primeira reportagem de uma série que vai contar histórias de como o empresário se virou para se manter com as portas abertas. Histórias como a do empresário Gabriel Lopes. Balança a reportagem. Há mais de um ano, o palco, que vivia cheio de grandes estrelas da música, já não recebe mais ninguém. Assim como tantos bares e restaurantes da capital, a Casa de Música fechou sem nenhuma previsão de voltar a funcionar. Totalmente sem conhecimento do que ia acontecer com a economia e com a doença que estava se apresentando para a gente. E antes dos decretos, a gente resolveu, por conta própria, já encerrar as atividades e aguardar para ver que tipo de caminho que a gente ia tomar. Nos cinco anos de existência, foram 600 shows com artistas nacionais e internacionais. O espaço, construído para música e diversão, foi tomado pelo silêncio e luta para sobreviver. Essa casa sempre teve uma energia muito importante, muito interessante, porque o que motivava as pessoas a virem para cá, era uma coisa comum a todos, independente do tipo de pessoa, a música sempre foi o amálgama do gravador, sempre foi isso que trouxe. Então sempre foi um espaço de convivência muito interessante, muitas amizades se formaram aqui dentro do pub. Quando os donos do pub precisaram fechar as portas, eles tinham cerca de 100 shows marcados bem aqui. E aí viram a fonte de renda desaparecer do dia para a noite. Precisaram começar a pensar em alternativas para não encerrar as atividades de vez, como a maioria dos bares aqui de Porto Alegre. Foi então que surgiu a ideia de fazer as pizzas congeladas, para vender para amigos e clientes. Uma pizza assim, custa em média de R$ 25 a R$ 40, e é desse jeito que eles estão conseguindo se manter. E mesmo com todas as dificuldades, ainda conseguiram dar emprego para duas pessoas aqui na Casa de Música. Obviamente está muito difícil, né? A gente vê tantos bares que já fecharam em Porto Alegre. A gente continua nessa luta, sempre pedindo o apoio dos amigos aí. O Gabriel admite que mesmo com a venda das pizzas, é difícil saber quanto tempo ainda vai dar para segurar o negócio. É uma empresa familiar, no fim das contas, né? Eu trabalho com a minha esposa, Cris, a minha mãe também trabalhava aqui com a gente. Meu filho eventualmente participava aqui em noites de maior movimento, assim. Então, isso eram despesas a menos, mas de qualquer maneira, é um espaço que tem um custo elevado para manter fechado, né? Nunca imaginei ter que trabalhar para manter um bar fechado, né? As despesas se reduziram, de alguma forma, mas, né, por não ter movimento, proporcionalmente, né, está mais caro do que era antigamente, quando a gente estava aberto, né? O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação diz que, por causa do abre e fecha do comércio, não há como divulgar um número exato de estabelecimentos que encerraram as atividades desde o início da pandemia. O que se sabe, ao certo, é que 21% das empresas não vão conseguir manter o quadro de funcionários. Quando tu tem demissões e tu tem que trabalhar com menos pessoas, a produtividade passa a ter também uma outra presença. Então, nessa medida, muitos empregos podem nem voltar pelo crescimento da produtividade. Durante 14 meses, nós vivenciamos o abre e fecha, a crise, grandes medos, e agora nós vamos ter uma sequência, provavelmente, e essa sequência vai ser determinante para ver quem vai conseguir continuar ou não. A associação acredita que a retomada dos negócios só é possível com o apoio da população. Para isso, é necessário consciência. Se a sociedade não se manifestar de forma correta, cumprindo protocolos, não aglomerando, sendo crítica com isso, fazendo a sua parte, nós vamos ter um retrocesso pelo outro lado, porque a doença pode voltar a se manifestar de forma importante. É muito desgastante tu ter que ficar corrigindo as pessoas. É muito desgastante tu ter que dizer para um cliente, põe a máscara, faça álcool, não senta ali. Ou seja, as pessoas sozinhas, elas têm que entender que a sociedade mudou, que os hábitos mudaram, e um é responsável pelo outro. E é na esperança que o Gabriel se agarra. Desistir não passa pela cabeça dele. Se isso vier a acontecer, vai ser, não vai ser sem, a gente está lutando muito para permanecer, as pessoas estão nos apoiando, e não me passa pela cabeça. Se isso vier a acontecer, eu vou ter que pensar dali para frente. Mas a ideia, hoje eu não vejo o gravador fechado. Essa força toda, esse carinho todo que o pessoal tem por esse espaço, foi, na verdade, a maior motivação para a gente se desdobrar e tentar manter a casa em pé. Somos felizes, está difícil, mas a gente continua feliz e orgulhoso de ter esse espacinho aqui. Parabéns, parabéns e parabéns pela iniciativa, por levar adiante esse sonho, por não fechar, apesar das dificuldades, muitos colegas teus, meu amigo, não conseguiram superar esse momento. Não conseguiram. E tiveram que fechar as portas. Acredito, tenho consciência que para a tristeza deles e das famílias deles, dos clientes, dos amigos e todo mundo, tu estás conseguindo, tu és um exemplo. Muito bom. Que legal que conseguiu. E é o que nós queremos mostrar nessa série de reportagens que nós estamos produzindo. Primeira matéria feita pela Mel hoje. Mostrar o lado humano por trás dessa pandemia. A gente mostra todos os dias a dor causada pela morte, pelas perdas. A gente mostra todos os dias a dor causada pelo fechamento dos locais. Agora a gente quer mostrar um pouco mais desse lado humano por trás dessa pandemia. De quanto ela afeta e de que há maneiras de superar esse momento. Com muito cuidado, com responsabilidade, com respeito ao outro, a gente consegue superar esse momento. Com muita vacina no braço de todos nós e seguindo aqueles protocolos que a gente sabe que funciona, a gente vai superar tudo isso. empatia é fundamental. Se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo e ajudar o outro a superar esse momento. É muito importante. Que lugar bonito, hein? Que lugar bonito. Que lugar bonito e que legal ver, né, daqui a um tempo, essa casa cheia. Vai ser muito legal ver essa casa cheia, cheia, shows, as pessoas se divertindo aí. Daqui a pouco, a gente vai ver tudo isso também. Tá certo? Vamos lá. Enfrente!